Agora vamos falar do Bolsonaro, da reunião, do desespero, o motivo do desespero e como ele cavou a própria cova. Olha só, o Bolsonaro, quando esses ministros se demitiram, ele já sabia que isso ia acontecer muito tempo antes. Eu até falei isso aqui, todo mundo sabia, a grande mídia sabia, porque isso não é uma coisa assim do dia pra noite. Os ministros diziam, ó, eu vou ser candidato a senador por tal estado, vai se demitir. Ah, eu vou ser candidato a deputado federal, então tem que se demitir. Ah, eu vou ser candidato a vice do Bolsonaro, por exemplo, o Braga Neto se demitiu. Então esses ministros tinham que se demitir no dia 31 de março, eles tinham, não tinha escolha pra eles. O Bolsonaro sabia disso. O pessoal do Centrão, que são políticos muito mais preparados, assim, pra política e pra campanhas eleitorais do que o Bolsonaro, disse pro Bolsonaro, Bolsonaro, coloque no lugar deles pessoas que sejam políticas. Coloca aí políticos, coloque gente que tem base eleitoral, principalmente se for uma base eleitoral mais ou menos diferente da sua e tudo mais. Esse pessoal, durante a campanha, vai te ajudar. O Bolsonaro falou, não, não vou fazer isso. O Bolsonaro colocou sempre, colocava sempre o número 2. Eu vou te dar um exemplo. O ministro da Defesa era o Braga Neto. Então saiu o Braga Neto, o Bolsonaro colocou o chefe do Exército, que era o general Paulo Sérgio. Aí saía ministro de qualquer lugar, o Bolsonaro colocava quem era o braço direito do ministro. Só que a maioria dessas pessoas estavam ali simplesmente por serem bolsominions. Não estavam ali porque tem alguma qualidade, alguma coisa assim. E quase todos esses ministros têm zero de experiência política e zero de experiência em campanha política. Nunca foram candidatos a nada. Então, agora está chegando a campanha, e já começou a pré-campanha, mas está chegando cada vez mais a campanha. E esses ministros não fazem ideia de como subir num palanque e falar para duas, três, quatro, cinco, vinte mil pessoas. Não sabem. Pior, quando eles vão a eventos, eles não sabem o que eles têm que falar para defender o governo, para falar bem dos feitos do governo. Eles não sabem. Eles não são políticos. O Bolsonaro, ele, porque quis, ele colocou 13 pessoas ali que não têm experiência nenhuma para a política, e agora ele resolveu, em reunião, esbravejar com todo mundo. Aí, durante a reunião, olha, coitado, eu só não falo coitado porque todo mundo que está com o Bolsonaro é bandido como ele. Mas olha, imagina a pessoa ficar lá quatro horas, imagina você ficar quatro horas escutando o Bolsonaro falar. Duas horas sobre as urnas eletrônicas que todo mundo sabe que é pura ladainha. Então, todo mundo sabe que aquilo é ladainha. Aí, depois, mais duas horas, o Bolsonaro dando bronca em um por um. Um por um. Você tem que defender o governo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que tem um problema. O Bolsonaro ficou quatro horas reunido com os ministros e ele não conseguiu decidir nada. Por quê? Porque quem decide a agenda do Bolsonaro é o Ciro Nogueira, que não estava lá. Quem poderia alinhar a agenda do Bolsonaro com a agenda de alguns ministros e ministras seria o Ciro Nogueira, que não estava lá. Então, o Bolsonaro foi lá, esbravejou, falou um monte para os ministros, os funcionários do Palácio do Planalto escutaram gritos. Ele deu outro desses ataques de histeria. E lembre-se, você deve lembrar daquela reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, que foi tornada pública pelo STF. Naquela, já dava para ver o Bolsonaro gritando, esbravejando, falando um monte, mas ali todo mundo falava um pouquinho, pelo menos. Dessa vez, não. Dessa vez, era o Bolsonaro gritando, esbravejando e todo mundo quieto. Ninguém falava nada. Só o Bolsonaro gritando, esbravejando. Depois, o Braga Neto também falou um pouco e atacou as urnas eletrônicas. Aí, o general Paulo Sérgio Capachão falou um pouco e também atacou as urnas eletrônicas. E o que foi decidido? Nada. Os ministros vão ter agora alguma agenda com o Bolsonaro? Não. Os ministros sabem o que eles têm que fazer para defender o governo? Não. O Bolsonaro simplesmente quer que eles, nos eventos públicos em que eles estejam, eles falem dos feitos do governo. Mas não só da pasta deles. Ou seja, você é ministro da educação? Não fale só dos feitos da educação. Fale também da saúde, não sei o que, do desemprego, blá, blá. Você é ministro da saúde, o Queiroga? Não fale só da saúde. Fale também da educação, de não sei o que. Fale dos feitos. Aí, essa é a parte que, quando eu estava lendo, vazou parte da reunião, vazaram partes da reunião em vários veículos de mídia. E aí, teve uma coisa de risada, que era o seguinte. Em nenhum momento o Bolsonaro deu exemplos de feitos do governo. Porque os ministros falaram assim, pô, peraí, tá. Eu tenho que, então, nos eventos que eu for agora, imagina que todo ministro vai a vários eventos por semana, eu tenho que defender o governo? Ok. Então, eu falo o que, ô Bolsonaro? Não sei. Pesquisa aí. Eu não sei. O próprio Bolsonaro não sabe. Porque você pega o discurso do próprio Bolsonaro, ele fala que os ministros têm que defender o governo. Pega o discurso do Bolsonaro em Salvador. Bolsonaro discursou lá por 15, 20 minutos. Ele não defende um feito do governo. Ele não fala em gerar emprego, em distribuir renda e tudo mais. Mas não. Ele só atacou as urnas, ele atacou o Lula, ele atacou o PT, ele falou que nós somos pró-família, eles são contra e tudo mais. Aí você pega o discurso do Bolsonaro no Rio de Janeiro, no dia seguinte. O que fez o Bolsonaro? Só atacou a oposição. Não falou nada. Ele não defendeu o governo de nada também. Então, ele quer que os ministros façam uma coisa que ele próprio não faz. Então, se você que é o líder não dá o exemplo, os ministros vão fazer o quê? Porque se os ministros resolverem falar, ó, tá bom, a gente vai assistir o seu discurso, Bolsonaro, e a gente repete. Não dá. Porque o próprio Bolsonaro não tá dependendo do governo. O pior, tá saindo cada vez essas notas na mídia que mostram o desespero do Bolsonaro. Isso é desespero. E o pior, a população sabe disso. Cada vez que ele fala mal da urna, as pessoas veem isso como desespero de perdedor. É o perdedor que antes, antes do jogo de futebol, um time já fala, ah, o juiz é ladrão. O juiz é ladrão, eu não vou jogar, eu não vou jogar, hein. Não vou jogar que esse juiz é ruim. É o Ibis, que é o pior time do mundo, jogando com o Real Madrid. Aí o Ibis começa a falar que o juiz é ladrão. É isso. É assim que a população vê o Bolsonaro. E aí, você pega a pesquisa, saiu pesquisa Genial Quest. Genial Quest. Lula, 45. Bolsonaro, 31. Bolsonaro, 30. Aí você pega a Genial Quest de um ano atrás, julho de 2021. Um ano atrás. Lula, 42. Bolsonaro, 28. Quer dizer, o Lula subiu 3, o Bolsonaro subiu 2. Aí você pega de agosto. Tava lá, Lula, 44. Bolsonaro, tanto. Quer dizer, tá igual. Tá igual. O resultado não mudou em um ano. E olha que saiu o Sérgio Moro. Então, o Bolsonaro tinha tanto. Aí ele caiu. Aí o Sérgio Moro saiu da pesquisa. Ele subiu. E voltou ao mesmo patamar de um ano atrás. E o pior. O Bolsonaro queria o Auxílio Brasil pra começar a ser pago agora em julho. Não será. Seria em agosto. O auxílio pros caminhoneiros, taxistas. Querem enviar também auxílio pra Uber. Nisso aí. Também. O Bolsonaro queria pra julho. Pra que todo mundo recebesse julho, agosto e setembro. E aí talvez isso desse uma mudança na popularidade dele. Pra pelo menos ter segundo turno, né. Que aí o pessoal também receberia em outubro. Não. Vai ficar pra agosto. Então, uma derrota muito grande pro Bolsonaro. Aí, analista salário. O engraçado dos analistas do governo é que eles só percebem a desgraça depois que tá feita. Os analistas falaram pro Bolsonaro. Olha, saiu uma matéria no Globo. Eu acho que os analistas não sabiam disso. Eles não conseguem nem... É gente tão burra que nem analisar a pesquisa eles conseguem. Saiu uma matéria no Globo que fez o básico. Analisou a popularidade do Bolsonaro e quando começou a ser pago o auxílio emergencial de 600 reais. Porque o Bolsonaro era contra. Lembre-se disso. E aí, o que que aconteceu? Demorou cinco meses pro Bolsonaro ter realmente uma ascensão na popularidade e uma queda na rejeição. Mas demorou oito meses de auxílio pago pra finalmente a aprovação do Bolsonaro passar a rejeição a ele. Quer dizer, oito meses. O Bolsonaro tem aí três meses pra eleição. Três meses. Ele vai fazer o que agora? Da última vez, era um auxílio pago pra muito mais gente. Um auxílio bem maior. Agora é um auxílio pago pra menos gente. Um auxílio menor. Com a inflação, tudo o dobro do preço que tava um ano atrás. Tá ruim. A conta do Bolsonaro não fecha. E aí, quando eu digo que ele cavou a própria cova, vamos lembrar uma coisa. Lá em 2000, quando teve o auxílio emergencial, a esquerda tinha o projeto de renda básica. Pra quê? Pra que todo mundo continuasse ganhando 600 reais. Põe isso no orçamento e dane-se. Todo mundo ganha 600 reais. Aí muita gente dizia, ah, o Bolsonaro vai usar isso eleitoralmente. Até tem um tweet do Lula de 2021, que ele falou, a gente é a favor disso desde do ano passado. No caso, desde 2020. Se o Bolsonaro vai usar isso eleitoralmente, o problema é dele. A população tem que comer, tem que ter o que comer. Tá. O Bolsonaro fez isso? Não fez. Ele queria 150 de auxílio emergencial. A oposição enfiou goela abaixo dele. 600 e pra algumas pessoas 1.200. Aí, em 2021, a população queria de novo os 600. A oposição queria de novo os 600. Aí o Bolsonaro falou, não, 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 e não, e não, e não. Segurou o ano inteiro de 2021. O ano inteiro. Quando chegou no final do ano, foi que o Arthur Lira e o Ciro Nogueira convenceram o Bolsonaro. Ele falou, tá, põe 400 aí. A oposição queria 600. O PT queria 600. Todo mundo queria 600. O Bolsonaro falou, põe 400. Aí, pra pôr 400, ele cortou 2 milhões de famílias do Bolsa Família. Aí, agora ele tá gastando mais 300 milhões de reais e vai obrigar os Correios a entregar cartões do Auxílio Brasil com um logo novo, pra ver se as pessoas veem como um programa do Bolsonaro. Não vem, não muda absolutamente nada. Pois bem, coisa tá feia, Bolsonaro em desespero, crises de histeria, de pânico. Vamos continuar rindo dele, mas vamos continuar trabalhando pra que esse governo caia o quanto antes. Vamos.